É, telespectadores, estamos aqui na Rua Jacuí, 539 bairro Floresta, Sacolão Hortifruta. Este é o nome, aqui é o nome de uma boa alimentação. É saúde, vendendo saúde com preços baixos. Nosso amigo Claudinei, minha amiga Andresa, a equipe, todos trabalhando em prol desta linda sociedade. O Claudinei, ele é exigente, ele corre atrás, a fruta não pode ter machucado, é coisa de primeira. São frutas docinhas, aquele coco, olha que calor, mas que calor, aquele tomate, aquele abacaxi, laranja, maçã, é muita coisa. É verdade, é um prazer, meu amigo Claudinei. Bom dia. Bom dia. É verdade? Com certeza. Aqui está os melhores preços e as melhores mercadorias. O estacionamento próprio? Sim. O pessoal pode parar? Claro, um tem que esperar, um tem que entrar, porque senão não dá para todo mundo, né? Porque todos querem comprar, sabendo que aqui vende barato mesmo, é o Sacolão Hortifruta, não é isso? Isso. Fico localizado na rua Jacuí, 539, bairro Floresta. E qual é o e-mail daqui, meu grande amigo Claudinei? Sacolão Hortifruta Floresta, arroba hotmail.com. E o telefone? 3442-3837. Aberto de segunda? A domingo. A domingo. Então, costuma no feriado também? Com certeza. Está pertinho aqui? Do Colégio Batista. Do Colégio Batista. Porque, meu amigo, ele Claudinei. A esposa, minha amiga, todos funcionaram. Agora, nós vamos para aquele café. Faça o mesmo. E leva para a sua casa. E o café, a saúde, lá vai saúde aí. Lá vai. Opa! Eu falei. O melhor. É, telespectadores, estamos aqui. Deis e Emily Confecção. Que nome é bonito, hein? Mas eu aprendo. Deis e Emily Confecções, ao lado do Marderzi. Marderzi e a Luciene. Bonto tempo. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Nós já estamos no ramo de atividade. Já tem 17 anos. De uma parceria com a sócia Luciene. Trabalhando em tudo aquilo que você citou. Sobre a confecção de uniformes esportivos, promocionais, supermercados, eventos. Todo tipo de evento, malharia, guardapós. Toda linha de uniforme, em geral, trabalhamos com ela há 17 anos. E estamos aí, divulgando nosso produto, aos interessados, que possam fazer um orçamento conosco, né? Sem compromisso também, nos enviando através do e-mail da visualsilk, S-I-L-K, no final, arroba iarru.com.br Hoje, malhas em geral. Fala um pouco. Malharia em geral, né? Nós trabalhamos com malharia, com tecido plano, uniforme em geral. Estamos entrando também no mercado com uma linha infantil, né? Onde a gente está montando... Está entrando agora com 30 dias, já está lançando uma linha infantil. Diz que é para arrebentar. Diz que é coisa bonita mesmo, né? Sim, coisa de primeira qualidade. O pessoal vai estar assim. Eu creio que, quando lançar no mercado, vai ser uma coisa assim, para arrebentar mesmo. Nós trabalhamos de acordo com o gosto do nosso cliente, né? De acordo com aquilo que o nosso cliente pede, né? E modelagem, corte, tudo a gente faz aqui mesmo. Estamparia. Tanto a estamparia quanto o bordado, né? Desde a criação do bordado até a finalização. A estamparia, a mesma coisa também. Desde a arte final. O cliente só precisa trazer para a gente apenas o desenho, o esboço daquilo que ele quer, né? E as cores. Ele vai escolher a... 33, 27, 47, 25. Qual o endereço? Rua Lídia, número 74, bairro Pirajá. De segunda? Segunda a sexta. À sexta-feira? De 8 às 18 horas. Pode vir para cá, que vai ser muito bem atendido e bem servido. Pode vir para cá. Aqui vocês terão o melhor atendimento, qualidade e garantia no serviço. E o melhor preço. E o melhor preço da praça. E produtos de qualidade que pode lavar à vontade, que não solda nunca. Com certeza. É durável. Com certeza. Fui! Maneiro, maneiro. Opa! É, telespectadores, estamos... Opa! Com novidades. Supermercado e sacolão panelão. Paulo, quanto tempo hoje? Estamos aqui há 12 anos aqui no bairro Pirajá. A gente abre às sete da manhã, né? Até às 20 horas. Pão fresco todo dia. De sábado? De domingo a domingo. De segunda a sábado, de 7 às 20 horas. E aos domingos, de 7 às 13 horas. Melhor preço, 14 cartões atendendo a preguizinha. A gente tem que acelerar todos os cartões aí, buscando atender cada vez melhor o nosso cliente, né? Que é o nosso maior patrimônio, né? Fabinho, como é que funciona um dia assim, um dia? Não me enrola. Agora o sacolão está sendo novidade na loja para atender o pedido dos clientes da gente, né? A gente está localizado aqui na Rua José Bento, número 22, no bairro Pirajá. 3, 4, 3, 2, 5, 9, 50, para a mesa, para o sustento da sua família. Então fala com eles, vem pra cá, fala com eles. Vem pra cá, aqui tem preço. Vem pra cá, Paulo, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Comadre, aqui tem. Vem, compadre. É só, João. Olha o macarrão. Aqui tem o feijão. Vem. Preço igual é difícil. Fui! É, telespectadores, estamos aqui no Brascar. Brascar é lanternagem. Brascar é mecânica, é pintura. É o Márcio Gilberto. Meu amigo Márcio. Ele não fala porque... Ele falou, Thiago, fala pra mim porque você é de casa, Thiago. Gilberto, prazer. Hoje é uma oficina especializada. Brascar. Aqui pra vocês todo tipo de carros. Pequenos, claro. Pra vocês agora o telefone. Anote aí, caneta. Ah, caneta. O telefone é... 3486-386. O endereço? Rua Tojutuí, 160. Bairro? Goiânia. De segunda a sábado até de 20h. Até meio-dia. Até às 12h. Isso. Muito bem. É o melhor ou não é? 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 É o melhor. Vem pra cá, porque eu também estou deixando o meu veículo. Chuva, goteira, infiltração, MG Calhas é a solução. Fabricação e montagem de calhas de todos os tamanhos. Orçamento sem compromisso e o melhor, parcelamento facilitado. A MG Calhas está na rodovia MG5907A, bairro Goiânia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Com o telefone 8607-2319 ou 3432-7651. Fale com o Ronaldo. Ele está aguardando para fazer um orçamento e levar uma calha de qualidade até você. É, telespectadores, estamos aqui. Supercado, três maninhos. Alberto e o Pascoal. Hoje atendendo toda a região. Entre a região de São Paulo, do Nazaré, entre a região do Goiânia. Essa região, toda essa região só tem um nome. Supercado, três maninhos. E o bar, três maninhos. O bar, temos nosso amigo Alberto. Supercado, Pascoal. E todos eles, uma família, aqui são unidos. Tanto o bar, como o supercado, é uma linguagem só a favor da sociedade. Tem de tudo. Tem de tudo. De tudo um pouco, mas tem para atender nossos clientes, todos os amigos. Todos os cartões. Há 23 anos, todos os cartões que a gente está trabalhando, para o melhor da nossa comunidade. Atendimento VIP. VIP. Chegou, comprou, levou, passou o cartão, boa sorte e volta sempre. Com sinceridade e amizade. Querido na região. Respeito, graças a Deus. Eu fiquei sabendo, quanto tempo? 23 anos. Ah, que bacana. E aqui, carvão, bebidas, cereais, biscoito, laticílio, tem de tudo. De tudo. Vassoura, achos de limpeza, perfumaria, tudo. Bebidas. Tudo e de primeira linha. E se depender, chega na casa também. Com certeza. Entrega na casa. Entrega imediato. Na região. Às vezes a gente leva até o cliente junto com a entrega. Que bacana, hein? E a polícia querido. Vai junto, graças a Deus. Que chique. Na casa de vocês, é o seu mercado. Aqui tem, tem, tem Alberto, tem novidade, bar. 13 anos. 13 anos de bar nesse local. Mas já tem mais tempo. Há mais tempo trabalha no mesmo ramo, servindo a população daqui. Fiquei sabendo que o seu cardápio é rico, 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 rico. Opa, que beleza. Olha a água na boca, Maria. É aquela senhora grávida e tal, que é o papai e a mamãe. Enquanto faz a compra, os deliciosos, é o cardápio, é a cerveja gelada. O crime é o melhor tiragosto da região. Diz que na região não tem igual. Tem? Ainda não. Salgado não tem igual. Tem? Não tem. Não tem. O melhor é o nosso aqui mesmo. Cerveja. Mesa rica. Alimentação de primeira qualidade. Preço pequenininho. Alô, feijão macarrão. Alô, Dona Maria. Alô, sou João. Aqui tem, 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 tem. Opa, e como tem? Tem novidade. Tchau. Tchau, tchau.